Nós amamos a Deus e nós demonstramos o nosso amor a Deus amando aqueles que Ele ama. Por isso que quando a gente está inflamado do amor de Deus, a gente tem a necessidade de evangelizar, a gente tem a necessidade de transbordar, a gente tem a necessidade de dividir. Por quê? Porque esse fogo do amor divino é imperativo, é imperativo que seja transmitido. Por isso, na nossa experiência, evangelizar não é uma coisa assim, uma opção. Evangelizar é uma necessidade, porque quando se ama, se tem necessidade de dar provas de amor ao amado. E dar provas de amor a Deus é dando de graça o que de graça a gente recebeu, amando naqueles a quem Ele deseja se revelar, por quem Ele deu a própria vida.